Ainda falando em turismo, o Parque das Aves vai passar por uma mudança na estrutura. O objetivo é deixar o espaço cada vez mais melhor, cada vez melhor para os turistas. Se você já visitou o Parque das Aves, com toda certeza ficou encantado pelo local. A beleza das aves e o espaço entre a natureza torna o passeio quase que obrigatório para quem visita Foz do Iguaçu. Muito bonito, tem bastante aves, né? Como pode ver, bem interessante aqui, bem bonito o lugar. E o parque, já conhecido pelos iguaçuenses, está próximo de passar por uma grande mudança. O motivo é o aumento do número de visitantes. Só no ano passado, foram registrados mais de 780 mil visitantes. Sendo assim, alguns pontos vão passar por uma reestruturação. O parque cresceu muito nos últimos anos. Agora, em 2015, nós chegamos em 780 mil visitantes no ano. E também nós começamos a atuar muito mais na área de conservação, nos níveis nacionais e internacionais. Então, nós pensamos em refazer toda a frente do parque aqui, criando um novo centro de recepção de visitantes e também um centro comunitário para a conservação. O projeto ainda está na plana inicial, mas as principais mudanças vão acontecer no centro de recepção de visitantes, que vai ser aumentado e ganhar um espaço para marketing destinado a jornalistas e blogueiros. E um auditório com espaço para mais de 200 pessoas também vai ser construído. O parque está constantemente em obras. Nós temos uma equipe de construção de 30 pessoas trabalhando em tempo integral, constantemente construindo uma coisa ou outra. Esse centro de recepção de visitantes cobrirá uma área de provavelmente 2 mil metros quadrados, e bem grande mesmo, toda a fachada e todas as esculturas, jardins, tudo aquilo. E provavelmente será a maior obra na história do parque. A previsão é que a obra comece no final do ano. A ideia é de que, além de ver a beleza das aves, o visitante também olhe para a arquitetura do local, tornando isso um diferencial e agradando ainda mais os turistas. Nós queremos trabalhar a questão da qualidade da recepção. Ela vai ser chamativa, sim, de certa forma, mas não é nosso objetivo estratégico continuar a crescer o nosso número de visitantes para sempre, né? Queremos que fique legal para todo mundo que está aqui andando na selva. Então, sim, se trata de qualidade e se trata de atuar como instituição também, assim, tendo todas as estruturas aptas para uma instituição do nosso tamanho.